Primeira apresentação deles Estão nervosos Não estão todos aqui, mas vai valendo Beleza? Agradecer ao nosso querido Beto do Social Que tá com a gente sempre Apoiando os cibernéticos Tamo junto sempre, hein? É hoje que você vai pagar várias bebidas ali pra nós Comida, que eu tô na fome, rapaz Preparados, cibernéticos? Boa sorte Valendo Obrigado